O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 17 DEUS MUDA O NOME DE SARAÍ Depois Deus disse a Abraão, de hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela, sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim, por acaso um homem de cem anos pode ser pai e será que Sara com os seus noventa anos poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti, mas Deus respondeu, o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaac, eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de doze príncipes e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaac o seu filho que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou.